E tem uma receita leve, saudável e muito prática pra você hoje. Tô de olho, o wrap de abobrinha. Deu água na boca, é hora da cozinha da Vasti. Produtos Flamboyant. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Vasti. Tava conversando aqui com a Claudiane e com a Vasti, que eu sou apaixonada nessa abobrinha. Tá alta hoje, hein, senhora? Ah, pois é. Você viu, a receita é tão fácil que deu tempo de produzir e colocar um salto. Vamos lá. Facílima de fazer? Facílima de fazer. É aquele lanche da tarde, só que você vai dar uma variada. Pode tirar o pão, entendeu? Uma forma, às vezes, de tirar o pão pra quem tá querendo aí uma dieta com mais baixa caloria. Aqui a gente vai usar o queijo e a abobrinha. Tô usando a abobrinha, menina, mas também pode ser aquela abobrinha italiana. Mas tem que ser dessa, sabe? De pescocinho assim, mais fininha, a gente vai fazer rodelinha. Então não vai poder ser aquela camuteá, não vai poder ser aquela laranja. Tem que ser dessa abobrinha aqui mais fininha. E a gente faz assim, ó. Eu venho aqui, vou pegar uma mussarelinha. E vou colocar aqui uma fatia de cá, uma fatia de cá. E aí, eu vou também colocar, completar. Você pode fazer com mussarela ralada, viu, gente? Aqui eu vou completar uma tirinha de cada lado aqui. Adorei essa panelinha, essa frigideirinha. Frigideirinha bonitinha, né? Sim, da cor dela. Comprei novinha pra gente fazer a nossa panquequinha aqui. Aí eu coloco o queijinho aqui. E aí eu vou passar a minha abobrinha no mandolinho. Ali eu já passei, mas só pra vocês verem, porque tem que ficar fininha. Então na faca é mais difícil. Então a gente passa aqui no mandolinho. Tá bom. Pronto. Deixa a abobrinha aí. E vamos colocar ela assim, ó. Já tô com água na boca. Vai colocando ela aqui, fazendo uma florzinha aqui, ó. E abobrinha, gente, tem tantos nutrientes, não é, Mainá? Pois é, podia ter uma nutra aqui pra ajudar a gente, né? Tem muitos nutrientes. Acho que ela tem vitamina A, não tem? Ah, Moniquinha, não me aperta assim, não? Mainá, manda aqui pra gente. Manda aí, gente. Cadê nossas amigas nutras que estão assistindo? Os benefícios da abobrinha. Da abobrinha. Vamos ver se ela manda recadinho aqui. Olha como ficou bonitinho. Pronto, deixa assim. E aí eu vou dar uma temperadinha aqui, vou jogar um... Um salzinho. Um salzinho nessa abobrinha. Ai, que delícia. Meu dedo não... Tá ficando mais no meu dedo que caindo. Tá úmido. E vou colocar aqui um pouquinho de orégano. Pronto. Gente, olha que receita facílima pra você fazer. Vou colocar aqui também um pouquinho de pimenta. Hum, delícia. Pronto. Enquanto forma a minha casquinha ali, nem precisa abaixar o fogo. Tá tranquilo. Eu vou fazer, sabe o quê? Um recheio. Eu vou fazer um recheiozinho vegetariano hoje. Tá. Eu tenho aqui creme de queijo. Ok. E aí eu vou colocar uma azeitona, azeitonazinha flamboyant. Só que olha como eu fiz ela, gente. Eu tô de vida diferente. Então eu peguei a azeitona sem caroço, da flamboyant inteira sem caroço. Uhum. E aí eu coloquei naquele mini processador, aquele que a gente processa a cebola. Sei. O alho. Ah. Só que eu processei a azeitona assim, ó. Sim. Aí ela fica bem miudinha. Bem gostosinha. Vou colocar aqui. Tô fazendo uma porção individual, tá? Então tô colocando uma colher de sopa do creme de queijo, colocando aqui no olho um pouquinho de azeitona. Um tomatinho. Vou colocar um pouquinho de tomate. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Vou dar uma misturadinha aqui. Esse vai ser o nosso recheio. Hum. Aí na sua casa você vê isso. Você acha que precisa de sal. Tá. Eu acho que não precisa. Porque a azeitona tem bastante e ela é salgadinha. Então, pra mim já tá bom. Menina, domingo, o Ronaldo fez um molho lá em casa, que minha mãe ama macarrão, né? Ah. Mamãe é freguesa da flamboyante. E aí a gente usou no molho a azeitona. Menina, mas vai ficar bom. Fica bom, né? Azeitona combina muito com tomate, gente. É uma delícia. Gema, mas ficou bom. Mas não sobrou um tiquinho pra trazer pra vocês. Pra contar a história. Ó. Aí aqui você tem duas opções. Você pode, se você for fazer pra muitas pessoas, você pode ir tirando e montando o recheio. E como aqui, no meu caso, é a porção individual, já que eu tô te ensinando pra aquele lanchinho de fim do dia, eu já vou espalhar aqui o meu recheio. Nossa, gente. E o aroma do queijo. Bom, né? E vou colocar aqui também umas cenourinhas que eu fatiei assim, sabe? Pra ficar crocantezinha. Pode ser raladinha também, mas assim, eu acho que dá um charmezinho. Vaxi, deu fome. Tô sentindo o cheiro. Ó. Vou ajudar com a mão aqui. Ó. Ó. Dou uma dobradinha. É pronto. Tá pronto pra servir? De modo eu pegar um prato. Olha que sugestão hoje pro seu jantar. Claro, eu sabia, Marielle, que você gostaria de um wrap de abobrinha. Olha lá. Marielle, é um inteiro ou você quer dividir comigo? Que isso, gente? Virou o quê? Sessão de delivery aqui? É, não é? Você faz toda quarta-feira e sexta-feira, você faz a sessão de delivery. Aliás, eu acho que a gente podia fazer um pra Glace também. Aniversário dela hoje. É verdade. E aí, Vaxi, é isso. Essa boniteza. Simples assim. Eu acho, Mônica, eu tô aqui meio perdida. Por quê? Porque eu acho que a gente nunca fez uma receita do começo e eu fiz assim tão tranquilamente. Então dá até pra fazer outra. Dá, dá até pra fazer mais. Dá até pra fazer outra. Olha só a turma aqui que tá te mandando um super beijo, Aline. Olha que lindo. Deu fome, tô até sentindo o cheiro. Menina, mas tá maravilhoso. Vamos fazer assim, já que tá dando tempo. Vaxi, já vi, vou fazer esse crepe de abobrinha queridíssima que tá babando. Minha flor, você chegou em tempo. Thaís, lá do Shopping Park. Que Marília, tá uma delícia. Faz casquinha, gente. Olha que beleza. É, a gente parte assim. Olha lá. Olha lá. Olha que gostosura. Olha que delícia. Só não vou comer pra não ficar de boca cheia, viu? É. Olha, a Lúcia tá mandando beijo pra você. O Geraldo lá de Araxá. Olha que bonitinho. Abobrinha pode. Abobrinha pode. Abobrinha tá liberada, né, gente? Acho que a Mainá hoje não tá assistindo a gente. Ah, Mainá. Justo hoje, Mainá. A Vilma do Aurora, a Rosângela. O meu amigo lá de Patos. Vaxi, aqui. Tirou foto. Aqui o Walter. Adoro esses registros. Vontade de almoçar. Bacana demais. Uai, gente, vocês acharam que vale pro almoço? É uma boa ideia. Não tinha pensado, não? Então, também não. Pensei ali no lanchinho da tarde. Mas é verdade. Vale pro almoço. Nossa amiga Cleonice também que tá assistindo. A Natália. Olha a tanta gente boa. Então, hoje não é meu aniversário, não. Mas eu sei por que as pessoas estão achando. É porque a Meire me chamou. Na hora que eu chamo, eu falei, gente, a Meire tá achando que hoje é aniversário da Mônica? Ela foi te convidava a dar aniversário. Feliz aniversário pra Glácio. Ficou parecendo que era seu aniversário. A Glácio é uma pessoa queridíssima aqui. A nossa editora mega. Uma menina maravilhosa. O meu aniversário já anota aí na sua agenda? 25. De? Dezembro. Não vai esquecer jamais, não é? Nosso presentinho de Natal. Trembão. Te amo. Também te amo. Você sabe disso. Eu sei. Muito bem, Vaxi. Depois você faz um pra mim também. Sim, senhora. Vou começar agora. Pra Dona Ivone não vai ter jeito de levar. Olha, a receita vai estar lá nas nossas redes sociais. Compartilhe aí com a sua família, com os seus amigos, tá bom? Não vai ter medo. Obrigado.